Olá, galera! Aqui é a eu fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo. Estamos aqui, simplesmente, na escola da ansiedade. Olha a ansiedade aqui, gente. Ansiedade tá dando aula. Ansiedade tá dando aula de como ser ansioso. Ninguém quer, né, gente? Por favor. Eu já vou deixando de palavra secreta ansiedade, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem a ansiedade vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Sai, menino. Deixa eu colocar aqui o likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou ansiedade, bora, para o game, meu povo, ovo. Gente, a gente simplesmente tá na escola. Ai, eu não vi o buraco! Nossa, pulei muito em cima. Simplesmente a gente tá na escola da ansiedade. E a gente precisa escapar dessa escola o quanto antes. Então, bora lá, galera. O que que eu liguei aqui? Mas eu liguei... Ah, umas fumacinhas, ok. Deve ser pra gente voar. De fumacinha em fumacinha. Beleza, beleza, beleza. Gente, eu já falei aqui várias vezes e a emoção que mais me controla, sem dúvida, é a ansiedade. Quero saber aí de vocês... Será que só se eu subir já vai? Não, né, espertona? Quero saber aí de vocês qual é a emoção que vocês acham que mais controla vocês. Assim, eu não sou uma pessoa com muita raiva. Não sei quando a gente não consegue passar os games, né? Ficar dando show de inubice. Eu sou uma pessoa feliz. Isso eu sou. É muito raro me ver triste. Eu sou uma pessoa feliz. Mais ansiedade, gente. Ah, meu pai do céu. Não queria, não. Mas ela ainda me controla. E me controla demais. Vamos colocar aqui a escada, galera. Vamos ver se eu consigo subir só com a escada. Eu espero que sim. Beleza. Meu Deus, acho que tá muito alto. Eita! Eita, que me teletransportei, galera! Minha nossa! Eita, que tô... Calma, calma. Que doiteira! Vocês viram? Ai, será que a gente vai ter uma dificuldade pra coisar aqui? Epa! Eu vou dropar. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu me teletransportei. Eu não sei se a escada fica pouco tempo aqui. Ah lá, ó. Eu acho que ela fica pouco tempo. Então a gente vai ter que ser muito rápido. Eu não sei o que que tá acontecendo. É uma escada ansiosa, galera, pelo visto. Foi, foi, foi. Conseguimos. Eita! Eita, que caímos em algum labirinto, galera. Que caímos em algum labirinto. Ó, tem um buraco aqui. Aqui não é. Não é. Não é. Pelo visto, parece que não é. Vamos voltar. Meu Deus do céu. Não basta estar na escola da ansiedade. Aí agora a gente tá no labirinto da ansiedade. Eu não sei pra que lado eu fui. Eu tô completamente doida. Completamente pirada. E agora? Meu Deus. Ah, dá pra eu vir por fora. Que maneiro. Então tem que ir pra lá. Só que eu tinha ido pra esquerda. Ah, tem pra direita, talvez. Não. Tem reto. Pra esquerda. Ok. Mas foi onde a gente foi, gente. Eu não tô... Ah! Opa! Opa! Que não é aqui. Beleza, beleza, beleza. Caímos, caímos. Gente, algo me diz que a gente vai dar de cara com ansiedade, mãezinha. Socorro. Socorro, tá vindo atrás de mim. Mamãezinha, socorri, meu Deusinho. Socorri, mamãezinha, pra onde eu vou? Eu não faço ideia, galera, pra onde a gente vai. Será que é aqui? Eu tô achando que não é. Tá parecendo que tá trancado. Ai, meu Deus do céu. Mamãe, mamãe, ela tá vindo. Meu pai do céu, ela tá vindo. Eu tô achando que é aqui, ó. Eita, não é aqui. É aqui, mamãe. Precisa de uma chave. Precisa de uma chave. Gente do céu. Cadê isso? Cadê essa chave? Cadê essa chave que não tô vendo? Ai, meu Deus, tá vindo. Eita, Lele, que ela tá muito perto. Eita, será que a chave tava ali? A chave tava ali. A chave tava ali. Beleza, beleza, beleza. Já achei a chave. A gente vai pegar a chave, vai voltar, beleza. Vamos fugir da ansiedade. A gente não pode deixar simplesmente a ansiedade controlar a gente, galera. Então, bora. Tchau, ansiedade. Tchau. Vamos ver se ela tá vindo. Ih, eu acho que ela parou. Só falta ela vir me encontrar aqui de cara, né? Só falta. Não, gente, acho que foi, hein. Foi, foi, foi. E chegamos no ginásio da ansiedade, galera. Porque a escola também tem ginásio, né? Vocês não têm educação física na escola? Pois é. Então, agora, a gente tá no ginásio da ansiedade. Ué? Ah, ok. E a gente vai ter que escapar do ginásio da ansiedade. Ai, meu Deus. Que isso, gente? Meu Deus, ela veio lá embaixo. Gente, ela veio lá embaixo e pegou a cara. Eu dei um pulo aqui e parece que eu pulo... Meu pai do... Ai, de novo, não. Não, não, não. Só que ela não tava lá embaixo agora, né? Gente, eu sou muito péssima nessas passarelas fininhas. Então, eu vou pulando. Que eu acho que é mais fácil. Agora foi. Beleza, beleza, beleza. E mais um pulinho. Gente do céu. Que ansiedade. Ah! A ansiedade tá lá embaixo. Esperando pra pegar a gente. Carambolas. Ela é muito esperta, cara. Não basta a gente morrer. Ela tem que pegar a gente ainda. Que isso? Pra onde eu vou agora? Pra cá. Ok. Não, gente. Daqui foi de onde eu vim. Eita, será? Agora eu não sei. Vamos lá, vamos pulando. Só falta eu ter que voltar. Gente, eu tô perdida agora. Eu acho que a gente tinha que estar lá. Meu Deus do céu. Eu dei a volta a tudo, cara. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado aqui, galera? Eu dei a volta a tudo. Ué. Ai, meu Deus. Ah! 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 Agora sim, agora sim, agora sim. Sou ansiosa. Aí me lasco toda, né, gente? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar uma tirolesa tão maneira, galera. Uh! Ah! Ah lá. Sabe o que que é isso, né, gente? É ansiosa e pulou antes. Não pode ser ansiosa e pulou antes, não. Ah, beleza. Agora foi. E vamos... Agora sim, a gente dá um pulão. E mais um pulão. Porque o ginásio da ansiedade é divertido, né? É divertido. Não é... Gente, vim muito rápido. Não é tedioso. Que isso, gente? Por que que eu tô vindo tão rápido? Ah, eu tenho que pegar... Score a goal? Tá, beleza. Eu tenho que pegar uma bola aqui. Pra gente jogar. Será que eu vou conseguir? Vamos ver. Throw. Eita, que joga muito mal essa senhora. Pegar. Vamos lá. Eu vou lá de longe, gente. Meu pai do céu. E aí eu vou jogar. Vai. Eita, que tá horrível. Será que se eu pular e jogar... Talvez eu consiga. Ah, gente. Eu tô a rainha do basquete. Que que é isso? Meu pai do céu. Pra onde eu vou? Já tá ali ela. Cadê meu corridinho? Eu tava correndo tão rápido e do nada. Eu não estou mais correndo. Tudo culpa da ansiedade. Meu Deus, eu não quero isso não, cara. Mamãezinha, meu Deusinha. A ansiedade tá atrás de mim. Eu não sei pra que lado eu vou. É pra cá. É pra cá. É pra cá. Bora, bora, bora. Bora que a gente vai conseguir. Sim. Eita, que não é aqui. Ai! Gente, a ansiedade me pegou dentro do banheiro. Nem no banheiro eu posso ir tranquila. Olha isso, cara. Olha onde... Gente do céu. Tá vindo muito rápido. Meu pai do céu, eu quero nem olhar pra trás. Ai, tá vindo. Mãezinha. Mãezinha, mãezinha, mãezinha. Vai, Renatinha. Vai, Renatinha. Você vai conseguir, Renatinha. Ai, meu pai do céu, meu pai do céu, meu pai do céu. É aqui. É aqui. Pula. Beleza, beleza. Ansiedade ficou lá pra trás, ó. No vaso. Entra aí no vaso, ansiedade. Vai lá pro teu lugar. Vai lá pro teu lugar. E agora? Onde que a gente saiu que eu não tô entendendo? Não sei. Tô indo. Saímos num lugar muito doido da escola. E eu tô só seguindo o fluxo aqui, galera. Pelo visto, a gente vai ter que... Ih, já vi que vai ter laser. Ai, meu pai do céu. Socorrinho. Mãezinha. Minha nossa senhora. É muito laser. Não. Não. Gente, não consegui desviar. Tava difícil. Vamos ver agora. Ai, meu pai do céu. Gente, tá muito difícil. Não tô conseguindo controlar a Renatinha aqui. Ok. Beleza. Agora tô num nível de controle um pouco melhor. Beleza. Tá. Acho que peguei o jeito, galera. Acho que peguei o jeito. E bora. Beleza. Foi só um pequeno show de ansiedade misturado com o do Bici. Pra lá? Pra cá? Pra cá. E agora? Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Será que a gente vai dar de cara com a ansiedade novamente? Que isso, gente? Que labirinto de quedas é esse? Será que é pra cá? Ah, eu tô muito. É perdida. Eu acho que a gente tá indo certo. Pelo menos espero. Não cair em nenhum. Ah, foi certo. Foi certo. Eita que eu sou meio ruim nisso, hein? A gente vai ter que ir no parkour. Mas não apenas o parkour. O parkour voando da ansiedade, gente. Pelo visto. Ok? Meu pai do céu. Minha nossa senhora. Minha nossa... Ah, falei, gente? Agora vai, gente. Porque não é possível. Que mole. Que mole. Mas como eu falei pra vocês. Eu não sou tão boa nessas... Nessas coisas que são de rapidinho. Tô completamente ansiosa. Tô toda lascada. Cheia de medo de errar. Eu tô... Uma mistura de medo com ansiedade, galera. Tem que ir devagar. Porque senão a gente pula mais. Então não pode ir tão rápido. Beleza. Ok. É agora, hein, povo. Calma. Que eu vou devagar. Ah lá, ó. A gente pula aqui. Viu? Agora foi. Então tem que dar o pulo e depois ir. Eita que vou ter que despedir. Tipo, tá corrida com ansiedade. Mas ansiedade vai ganhar, né, gente? Com certeza. Ó. Três, dois, um. Ah, mas... Ansiedade saiu antes. Ela é super ansiosa. Obviamente que ela vai ganhar, galera. Meu pai do céu. Eu não faço ideia. Ô, peguei um rápido. Não sabia. Não sabia que dava pra fazer isso. Beleza. Ó. Sai pra lá, bicho. Sai pra lá, bicho ansioso. Sai pra lá. Sai pra lá. Meu Deus. Ele tá batendo em mim, gente. Vale isso não, hein, ansiedade. Vale isso não. Meu pai do céu. Ansiedade na minha frente. Ah, meu pai do céu. Sai, sai, sai. Beleza, beleza. Vou passar ansiedade. Vou passar. Só que não. Só que não. Ela pegou um rápido. Minha nossa. Sai, sai, cara. Gente, o que que é isso, cara? Sério. Ah. Não é fácil, gente. A ansiedade sai antes da gente. E não é só isso. A gente precisa ver o caminho certinho. Eu já vou ficar colocando pra frente. Ah lá, ó. Ela sai muito antes da gente. Isso é muito roubo. Não é porque ela é ansiosa que ela tem que ir primeiro, né? Mas a gente já sabe que tem um rapidinho aqui, ó. Ai, ela pegou, cara. Ela pegou. Mas eu vou passar ela na curva, ó. Ó, ó, ó. Se não vou. Ó, se não vou. Ok, galera. Mas o problema é que a ansiedade já sabe o caminho da corrida, né? A gente não sabe. Então a gente tem que ficar na sagacidade. Porque não é uma corrida fácil. E vamos ver se a gente vai conseguir. Beleza? Bora. Bora. Olha lá, ó. Ali, eu não sei o caminho direito. Então, a gente vai rápido. Vai. Mas vai ter que ir. Lascou, lascou. Acho que a gente vai conseguir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu passei muito na frente. Gente, mas ainda tem muita coisa. Ih, meu carro ficou preso. Ninguém merece. Meu Deus. Beleza, beleza. Vencedor, vencedor. Toma, a ansiedade demorou muito pra chegar. Ah, eu tirei muita onda. E agora? Subi pelo cano? Ah, beleza. Vai. Vai, Renatinha. Gente, ganhei a corrida. Eita, que subi pelo lado errado. Ganhei a corrida contra a ansiedade, mas ainda não terminou. Então, vamos ver onde é que a gente vai dar agora. Beleza. Eita, que tem um parkourzinho aqui. Um parkourzinho. Ok. Vamos lá. Devagar e sempre, porque na escola da ansiedade, o que não pode ser é ansioso, né? Eita, que vamos ter que matar a ansiedade. Eita, que vamos ter que matar a ansiedade, galera. E eu não sei como vai ser isso. Eu não sou boa em monstros. Ai, meu pai do céu. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Eu não tô conseguindo tirar nada da ansiedade. É isso mesmo? Vamos aqui, ó. Pra trás. Atrás dele. Mas ela tá tirando muita coisa minha, cara. E eu não tô tirando nada dela. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. A gente, ao ver, é o azulzinho ou é ela que é o azulzinho? Meu pai do céu. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Gente, por quê? Que eu não tô conseguindo. Meu pai do céu. Tem que chegar muito perto. Vamos de novo. Galera, eu não sei... Ih, tô sem a arma. Ah, ok. Ah, ele fica tirando brinquedo. Livro. Ele tá me tirando livro. Eu vou ficar aqui, ó. Que aí ele não consegue me tirar. Não, 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 não. Renata, volta, volta. Eu fiquei presa. Gente, quando a gente fica bem perto dele, ele praticamente não consegue atirar na gente, ó. Ai, mas agora a gente consegue. Vocês vão ver. Que falta pouco. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, galera. Como tem que atirar muito perto dele, o ideal é atirar perto dele. Ai, começa do zero. Começa do zero. Ninguém merece. Ninguém merece, galera. Começa do zero. Eu achei que não começasse. Eita, que a gente vai ter uma dificuldade de matar esse bicho, que não vai ser fácil, não. Eu achei que não começasse, que a gente conseguisse... Olha lá, ó. Começa do zero. Ai, meu pai do céu. Eu tenho que desviar desses livros. Agora aqui, ó. Agora aqui. Eu acho que eu consegui pegar ele, hein. Vai, 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 vai. Gente, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Vai, 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 vai. Ai, tô quase morrendo. Tô quase morrendo, mas ele também. Ai, gente, foi muito pouco. Eu acho que eu peguei o esquema, hein. Gente, vai ser minha última tentativa, tá? Porque eu tentei várias vezes aqui. Vocês não devem... Eu vou editar até, porque a situação tá bem difícil. Mas eu tentei várias vezes aqui e não consegui vencer a ansiedade, galera. Tá muito, muito difícil. Ela tá vindo aqui, ó, atrás de mim. Não dá, não dá. É muito, muito nervoso. É muito, muito tenso. A gente não consegue. Então, eu vou parar por aqui, beleza? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aí E aí E aí E aí